E aí 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 Pois é Além E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando você recebe muitos elogios e as suas pontuações são próximas ou a máxima. E vocês são super roubos, não é? Sempre. E aqueles colombianos picharam? Eu não sei, eu sei que eu fudi ele. Agora aquele que quebrou a porta ainda deve... Aí tá, são os colombianos. Nossa, aquele foi terrível, não foi? Detonamos ele pro Airbnb. Entrou com a festa, ficou embriagado, né? Com mulher, tava com mulher lá, o vagabundo. E eu falei, não pode trazer mulher pra cá, não pode trazer gente... Por suposto, não, por suposto que não. E o filho da puta lá com... O Tadeu, esse quando vem casar, é melhor, né? Hein? Quando vem casar, é uma boa, né? E esse é só que tá de madura, entendeu? O cara é do SAMU lá de Belo Horizonte. Eu nem me preocupo. Agora a gente tem de 4 a 8 de novembro. Agora, quando é jovem, puta que pariu. 4 a 8 de novembro, né? É, próximo. É. Sabe da onde? Curitiba. Curitiba, gente boa. É. Geralmente. É. Educado, né? É. Mas dá pra ser um... Por parênteses alemão, então melhor é isso. Não pode aparecer antes desse, não pode? Não pode, a qualquer momento. Mas é difícil, porque a gente tem, a gente tem até lá, sei lá, a gente tem dois fins de semana, né? Tem esse próximo fim de semana agora, que é depois da manhã. Tem o fim de semana. Já tá reservado. Já tá reservado? Por quê? Uma semana? Não, só o fim de semana. Três dias. Três? O carnaval também tá reservado, tá? O carnaval tá reservado também. Carnaval, porque vai ter carnaval. Aquela menina hoje, que ela falou pra valer, que é a santa lá do dia do casa. Será que não vai ter carnaval? O que vai ter? O carnaval recebeu um pedido de contagem pro carnaval. Carnaval são quantos minutos, desculpa? Um casal. É um casal só? Sim. Então já. Em 300 metros, câmera com radar de velocidade à frente. Limite de velocidade de 25 km por hora. Sim, será que é casal isso? São amigos, não é? O cara de Réveillon, é que tá todo mundo já ligou o foda-se, tá até no prédio, né? Eu fico menos preocupado. Agora, período fora de festa, que vai jovem lá pra cá, eu fico apavorado, sabe? A gente vai ver, mas mesmo vai na volta dela, a gente se eu for. Não, eu fico também, é claro que eu fico, né? Primeiro que a gente não vai estar aí, vai estar no sítio. Eu acho, né? É. Na volta também, a gente vai pra ficar fora, dá pra gente ficar lá. Não me dá, não, quero ver se dá ali isso logo. E aí vai vir em tempo, não arrumar uma fama, tem que aproveitar a gente, né? Não tá atrás. A gente fez comentário já? Não, a gente perguntou dando louco, eu não posso ir pra trás. Você não acha que esse prefeito está deitado? A gente vai ficar lá fora do que ele. Ah, tá tudo aberto, né, Regina? É, só acho o seguinte, o futebol eu tô achando, então, primeiro, gente demais. A gente vai ficar lá fora do jeito, se bem que tem ferno, né, que aguardar muito mais que no futebol. É, pois é, a gente vai ficar lá em Panela, levando o sítio. Mas vão ter o sítio em festa, né? É, eu sei, de favor. Não perca, mas eu vou ficar com a segunda dose. Ah, não. Ah, não. O Dadeu, se passa, provavelmente, Dadeu, rapaz, você pega a terceira dose, hein? É, se pegar eu tô, não é? Mas é, parece que estamos falando, se eu tenho certeza. Eu vou pro Marcelo, e caralho, o sítio está fechado, tá, coberto? Vou pegar o rebolso mesmo. E o sítio está fechado? O Adêu? Ah, é, hoje é, hoje é feriado, né? Não compensa, não quero que eu não vejo o sítio. Não, meu Deus, O telhado caiu, nunca mais arrumaram. Ali é uma lição com madeira, aquele que é gostoso, aí eu sei que ele não viu almoçar aí um dia, né, nega? Nós almoçamos no restaurante, eu sei que era o único que tinha ar-condicionado. Está com medo? Sim. Ele poderia almoçar aí. Sim. Gostoso aí, nega? Podia também almoçar lá na Cadeg, bom demais lá. Cadeg é a arte mesmo? Não custou a Benfica. É só no caso do Elástico. Poxa, é um mercado maravilhoso. Aquele lá na ilha do Governador também é muito bom, entendeu? Peixe vivo, o siri da ilha. É que tem camarão, cassa-feira, a gente pedia vários pratos e dividiu os pratos. É. Muito bom também. Mas na Cadeg a gente pediu lá sim, Cuca. Muito bom. Você já vai na Cadeg? Onde é a Cadeg? Ali é São Cristóvão. São Cristóvão e Benfica, é um misturado ali. Comida portuguesa lá. Fica até aquela favela casada. Onde é que não tem favela no Rio de Janeiro? É. Porra, não tem. Porra. Aqui. Ali. É. A Cadeg é pra cá, ó. É. Aquela lá do campo do Siqueira Campos tá descendo pra caramba pra cá. Tá invadindo o cemitério de São Batista, porra. Como é que chama lá mesmo? A Bajara. A Bajara tá da nossa. A gente sempre tirou a peixe lá, né? É ali, ó. Parece, né? Aqui que a Netinha morou ali na frente. É bem mais na frente que ela morou. É, então. Nós é que moramos aqui, ó. É. Aqui que é Santa Melha, né? Santa Melha, né? A Netinha morou perto da Rua do Bispo. Santa Melha vinha aqui, assim, pequenininha, aquela moça entregada. Santa Patrícia. Será que ela chamava nele? É... Creuso. Creuso. Até ali, com ônibus enguiçados. Me lembro direitinho. Um dia eu tinha uma melancia. Era o que? Estragando, que foi estradeira. Sei lá que fruta era. Eu fazia um suquinho por causa do Eduardo. Acho que ela respondeu assim. São quatro pistas pra se transformar em duas. Aí eu faço quando eu quero. Vendo enguiço o ônibus em uma lá. Acho que ela vai responder o que é que está a raiva dela. Eu faço quando eu tenho vontade. Tá sentando o reboque lá tentando pra puxar. O bicho... O bicho tá liberado. Tá ficando pobre. Estragando a casa. Destaque. Quem é a moela mesmo pra você, né? Sacrês ou mesmo? Não foi a lucha do salão, não? Eu acho que foi mesmo. Isso mesmo. Aqui do lado da Sul América, né, Tadeu? É. Olha a greginha bonitinha aquela dela. E o prédio que a gente tinha que a Patrícia dava o sucesso. E o prédio que a gente tinha que a Patrícia dava o sucesso. Sempre o prédio do... Do coisa, hein, neguinha? Do quê? Do seu trabalho. Do meu trabalho. Do prêmio da... Do meu trabalho, senhor. Do meu trabalho. Ah! Do que? Do prédio da... Do prédio da... Do prédio da Sul, né? É. Quase em frente, né? Era gostoso lá, né, Elia? Desde em quando tinha umas coisas gostosas lá. É. 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 Tá aí. É. Eu lembro que é um problema antigo, mas tem novidade. É isso aí, meu coração. Eu enxergo um pouco assim. O que você trava com parada é pra olhar no celular. Também passou ali o ônibus e vai ser liberado uma vez. Eu vi um caminhão pra cá que não deve. E tem que ser estadual, né? Da Paul Lourdes. São os primeiros a fazer coisa errada. Nossa, que cara que tá sujo. Eu disse funcionário público. Não, foi que você olhava. Se quiser limpar ali, eu te agradeço. Forçou esse botadeu. Sem problema. Tem que passar mesmo, ué. 4 se transforma em uma pista. Uma lista aqui pra Lidia, de Zildora. Grande mesmo, todo o meu carinho. Ela botou aqui. Igual a Sônia, botou pra mim 12 de outubro. Aí botou assim, querido. Obrigado, querido. Desde a gente nunca faz essa outra pra você. Essa linha dos idones. Aumento o rádio. Me dê a mão. Filosofia. E eu subi a minha mão. E eu subi a minha mão. E mal, a pessoa em nada do que são. E desce o homem. Eu acho que ele tá tudo bem. A manéia dos idones. A manéia dos idones. A manéia dos idones. A manéia dos idones. Aqui, acho que a gente morava por aqui, ó, mais lá pra dentro. É, isso. Não era mais pra dentro, por exemplo. Não, não, mais pra dentro. Eu morava por aqui, mas pra dentro. Era mais pra dentro mesmo. Acho que era extenso. É, acho que era extenso. Esse nível, esse é a ideia, não vai ter importância do celular. Acho que vai, a carlinha deve encerrar esse grupo. Acho que não vou continuar, né, por isso. Vai, a gente vai ter a minha filha, que vai ter. Mas eu acho que vou estar na carnaval. É, é que a casa está gravando. É, é a minha manéra com a carnaval. É, é que fã é... Puta... Vai, Guarapilha. É. Caramba Me vou colocar a peça Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Amanhã você pode tentar de novo. Mais três, mais duas vezes. A terceira vai bloquear. Não, não, não. Mas começa do zero, mas na dúvida não usa lanche novo, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. vai mudar, o São Francisco lá pra se matar, mas o dia diz que o dia menos dia vai se vir bem devagar, de passo a passo vai cumprindo a todos os dias, do viado que dizia que o sertão ia vagar, que o sertão vai vir a mar, lá no coração, o medo que algo de o mar também vire em sertão, vai vir a mar, lá no coração, que algo de o mar também vir em sertão, essa é um clássico né, essa daí, pô, tem no meu iPhone, a música é legalzinha, a pessoa precisa prestar atenção na letra, né ela? Ah, mas você cantou, tá pensando o que mãe? Ele sabe cantar mais música Uma. Mỡ哥, não vou mochar, você cantou que seu subscribing ou bla, lá no coração, o medo que algum dia o mar também vire em sertão, vai vir a mar, lá no coração, Com medo que algum dia o mata vem viricetã Vai subir... Disser... Com medo que algum dia o mata vem viricetã Com medo que algum dia o mata vem viricetã Com medo que algum dia o mata vem viricetã Deve conhecer né Sabe qual é? Acho que sim Se não eu já liberou esse merda porque eu arrumo Ei, essa música aqui é um... Mestre samba Forró? Forrózinho, pode ser É um forrózinho, isso ai Olha lá, dá uma A minha vida de felicidade Aremos O que eu marcha Até que essa quilômetros Por óleo de verdade rapina Nossos bairros do clube da esquina Tantas saudades Vão descansar Quero falar mas não sejam comigo Coisas que vão fazer você prender E por dentro da minha costura, a primeira porra da arte, vamos deixar tudo rolar, só são meus metros, mas ficamos por onde está, que algum dia eles vêm aqui, vamos cantar as coisas que a gente quer, vamos cantar as coisas que a gente quer, vamos cantar as coisas que a gente quer. Nossa, que parece rata, né Virena, parece rata, hein, eu também é vopan, aí eu também volto, pode deixar o carro lá em Botafogo, A parte 4, né Chegamos na velha, Papacabana, meu Deus É... É... Hein? Surgerada Eu acho que tá aberto, ou não sei a água, a gente já tem o... Tudo ali ó, sai empurrada, nego sai no braço O frango é... 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 Nós somos todos abertos... É... Aí chama o cara de corno, aí espera a bicho, não corno não! É... 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 Tá bom... A cara dela não precisa nem... é só embarcar lá com a pessoa vem viajar comigo a luzinha, mano... Entendeu? Só toca a campainha Toco Não, tem chave Mas eu toco a campainha pro cara aparecer Se não descer pela garagem, não vão? É, vamos Então Ele pega a minha mala A gente senta aqui na esquina mesmo, que não vai entrar Não, vai entrar sim Eu não quero O que foi? Tudo bem O céu, a varanda e noite quente Que morre de frio e frio que soam a gente Do que no desejo Guardo na boca o rosto do beijo Eu sinto falta de você Sinto falta de sair Será que você volta? Se o Paulo ficar aí, tem que estar arrumando a câmera em cima da cruz pra ele Essa é a língua tua Tô com saudade de você Explorando o meu vestido A jura de amor Pega o ouvido E o que eu desejo Guardo na boca o rosto do beijo Eu sinto falta de você Me sinto falta E aí Será que você volta? Toda a minha volta É que eu sou Começar a atravessar a rua Porque o hotel tá abrindo É Eu sinto falta de você Me sinto falta de você E aí Será que você volta? Toda a minha volta É triste E aí Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você De novo pra você Parpite 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 Será que você volta? Toda a minha volta É triste Minha raiz 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 Minha raiz